A gente vai fazer uma coisa aqui que vocês vão ter que tentar Mas só que a gente demorou, a gente viu em um vídeo, vem, começa A gente se virou É, a gente não achou o vídeo, mas agora a gente vai fazer Tem que fazer bem feito Na hora que eu aqui puxar pra você ir pra lá, tá? Um, dois, três Viu, gente? Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva no canal Lembrando que eu sou a prima dele Lembrando que ela não é nada minha, só é minha prima Só é minha prima Mas a gente vai mostrar mais uma vez, só pra vocês verem, tá? Mais pra longe, pra vocês verem Aqui, ó Não, não vai dar Pra cá Aqui, ó Um, dois, três Viu, gente? Aprenderam? Então se inscreve no canal e deixa o like Tchau 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 Obrigado.